Olá, eu sou a Evelyn Goulart, sou cabeleireira no Marcos Proença e hoje eu vou ensinar pra vocês como conseguir o efeito de Beach Wave que é um babyliss com textura e acabamento natural A primeira coisa que você tem que fazer é preparar o cabelo com um produto de fixação e volume Se você tem o cabelo liso ou levemente ondulado você pode só secar o cabelo e escovar a franja Se você tem o cabelo mais cacheado você precisa escovar o cabelo antes de fazer o babyliss Depois de preparar o cabelo, nós vamos dividir em três seções a parte do topo, a parte das laterais e do meio da cabeça e a parte da nuca Vamos começar com a parte da nuca e vamos fazer mechas intercaladas uma pra trás e uma pra frente Pegue uma mecha não muito larga e prenda com a pinça Gire suavemente o babyliss e deixe a ponta pra fora Quando soltar, alise a ponta pra dar um efeito mais moderno Na parte do topo, nós vamos fazer ele todo pra trás Colocando o babyliss por trás da mecha Na parte da franja, eu gosto de puxar a mecha pra frente Colocar o babyliss por trás e fazer o mesmo movimento deixando a ponta também pra fora Pra finalizar, coloque o cabelo todo pra frente Solte um pouco e passe o spray Gente, se vocês gostaram do vídeo, dá um like e deixe suas dúvidas e seus comentários sobre o que vocês querem ver nos próximos vídeos Um beijo, tchau, tchau E aí Tchau, tchau